E assim, eu glorifico a Deus qualquer pessoa, verdadeiramente, apontar ao Senhor, e eu espero que vocês continuem com o caminho do Senhor, independente da situação que veio. Porque uma vez Deus disse para mim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E a demais coisa, eu fui e quero a minha apresentada. E quando o pastor refitou esse versículo de Mateus 6, eu disse, Deus, mais uma confirmação para a minha vida. Ela faz parte do meu viver. Eu vou estar fazendo louvor e que esse louvor seja uma forma de oração dos irmãos para o Senhor. Tudo que eu tenho a te ofertar É o quebrantado 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 Eu queria ter Muito, muito mais Tudo que eu tenho O quebrantado É o quebrantado É o quebrantado Quebrantado Coração, move o coração de Deus, quebrantado o coração, traz o céu pra nós. O nome de Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é dançar a Deus com mais opção, e o quebrantado o coração. O quebrantado o coração, move o coração de Deus, quebrantado o coração, traz o céu pra nós. O quebrantado o coração, move o coração de Deus, quebrantado o coração, traz o céu pra nós. Move o coração, move o coração de Deus. Que essa oração, meus irmãos, possa me falar de novo, de gratidão ao Senhor, porque tem feito maravilha na minha família. E eu vou lhe ver com o Senhor, porque eu estou vendo vida na minha vida, e vida em vida pelo poder do Senhor. Eu vou me acabei de ter tudo, por um homem que esteve aqui, por ele cabe-alhar o tom do Senhor. Eu vou me acabei de ter tudo, por ele, por um homem que esteve aqui. Amém. Amém. Amém.